Misericórdia, eu não aguento mais. Gente, eu não aguento mais que o povo não para de mandar mensagem Helena, quando é que custa o Steel Frame? Aí você sabe o que eu faço? Ah, eu faço até de sacanagem mesmo. Se você é uma pessoa, não vai começar assim não, viu? Eu falo, quando é que custa o Venaria? A pessoa não sei, eu falo, ah, pois é. Gente, o que que acontece, tá? E se você tá assistindo esse vídeo, é importante você entender. Orçamento ideal de Steel Frame não existe. Existe o que é ideal pro seu cliente, existe o que é ideal pra você que quer construir. Isso não existe. E por que que eu tô falando isso com propriedade? Meu nome é Helena, conhecido também como Dama do Gesso. Tô já no mercado já há mais de 13 anos, pois é, tempo, viu? Tô aqui já no YouTube, já tem um tempinho. Se você ainda não tá curtindo o canal, curte, se inscreve, etc. Dá aquele oi bacana pra mim nos comentários. Se você também por acaso não tá sabendo, nem nunca viu, eu tenho uma lista de WhatsApp que manda também conteúdos exclusivos que você não tem no YouTube. E lá no Instagram também, amor. É conteúdo pra todo mundo, pra você entender direitinho como o sistema funciona e você nunca mais vem com aquela história. Ai, qual é o orçamento ideal que eu deixo de preço pra oferecer no meu mercado? Isso não vai acontecer, beleza? Então vamos lá, é o seguinte. Primeiro ponto que você tem que entender. O steel frame, ele pode ser muito barato ou ele pode ser extremamente caro. E por que que isso? O nosso sistema, ele funciona com camadas em que, primeiro, eu tenho o meu esqueleto, eu tenho uma estrutura que tem que resistir ao carregamento. Se ainda você não sabe, a gente tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? O steel frame, ele é um sistema estrutural. Então, eu tenho aquele esqueleto, aquela estrutura, que tem que ser o mesmo pra todo tipo de construção. Tanto as mais baratas, quanto as mais baratas. Quanto as mais caras, ele tem que resistir. Não é porque eu vou cobrar mais barato que eu vou, moxa, no cálculo estrutural não, viu? Então, a gente tem primeiro o esqueleto. Isso é o steel frame. Em seguida, o que que a gente tem? E aí vai a variação de preço e vai a história do orçamento ideal que você precisa entender. E você vai anotar isso agora. Você vai anotar e você vai colocar ele em prática. O que que acontece? A gente tem o nosso esqueleto e de parede, de piso, de telhado, de teto. Em seguida, o que que a gente tem? A gente tem os sistemas de fechamento. E isso é interessante quando a gente começa a trabalhar com o sistema construtivo industrializado, que é o steel frame. Ele é composto por sistemas e subsistemas. A gente tem, então, o nosso esqueleto, né? Da parede, piso e telhado. E a gente vai pegar os fechamentos dele. Os fechamentos deles podem ter diferentes tipos de desempenho, com relação à resistência mecânica, resistência ao fogo, resistência acústica, resistência térmica, durabilidade. Cara, é muita opção. Então, a gente tem diferentes tipos de fechamento, tanto para as áreas externas, quanto para as áreas internas, quanto para o piso, quanto para o telhado, quanto para o telhado. E é aí que vai a nossa diferenciação de preço. Quando a gente fala da construção tradicional, como é que é? O preço varia de acordo com o quê? O pessoal fala do acabamento. Ah, botar granito, porcelanato de R$10, porcelanato de R$30, R$50, que seja. Esquadrinha de alumínio, esquadrinha de PVC. O preço varia nisso, normalmente. Só que, no steel frame, o preço não varia só nisso. No steel frame, a gente fala que o preço varia tão bem nos nossos fechamentos. São as placas que a gente bota para esconder a nossa estrutura. E, além disso, ainda tem os sistemas de acabamento que também mudam. Mais um ponto que muda. E você deve falar, ah, Helena, que merda. Então é confuso a Bessa fazer um orçamento de steel frame. Não, é confuso não. Mas, no momento que você entender o sistema, entender os materiais de fechamento, os materiais de acabamento, molezinha, viu? Pianinho, pianinho. E isso que é fundamental para você. Você precisa entender como é que essas coisas funcionam para você conseguir fazer o seu orçamento ideal. E o orçamento ideal não é um preço fechado para todo mundo. Mas cliente para cliente. Tem cliente que quer um negócio rápido. Tem cliente que quer um negócio que não escute nada. Tem cliente que quer economizar ar-condicionado. Tem cliente que quer sustentabilidade, quer ecologia. Tem cliente que só quer um negócio que, tipo assim, dura a vida toda e ele não precisa fazer manutenção. E a gente tem solução para tudo isso, você acredita? Tudo isso a gente tem solução. Olha, eu só vou te falar que para tudo isso a gente tem. E isso que é o mais importante. Você precisa conhecer. E é isso que eu falo até para as pessoas que querem trabalhar com o sistema de construção a seco, que talvez seja o seu caso ou não. Tanto faz. Também se você já trabalha, eu vou te dar esse recado. Meu amigo, estude. Estude porque a gente tem muito material e o mercado está em constante evolução. Toda hora lança a porcaria de um material novo. Misericórdia. Toda hora lança um material novo. E aí a gente vai, ó, toma nessa. Então não dá para parar de te dar nunca. E nunca você vai ter só uma resposta. Você pode ter mais uma resposta, mais uma solução. E você vai adaptar o seu preço para o seu cliente, a realidade para o seu cliente. O sistema é um sistema maravilhoso, que te dá várias indicações. E o que eu posso te falar? Você quer saber sobre todos esses materiais? Ai, Helena, eu quero saber todos esses materiais. O que eu faço? Meu Deus! Primeiro ponto. Acompanha aqui no YouTube, que eu estou sempre mandando vídeo. A gente tem vídeo de segunda a sexta, cara. É muito vídeo. E tem mais de 500 vídeos. Não vai falar que já viu todos, não, viu? Além disso, o que a gente tem? A gente está lá no Instagram também, materiais completamente diferentes do que a gente tem aqui. Tem o blog lá no site da Dama do Gesso, damadogesso.com.br. E por último, você também pode entrar para a minha lista de WhatsApp e falar comigo lá dentro, gente. Olha só. E também receber conteúdos exclusivos. É muito conteúdo, é muita novidade. E essa é uma dica preciosíssima que você vai ter para conseguir acompanhar todas as resoluções, todas as coisas novas que a gente tem. Se você quer entrar no mercado de verdade, se você quer fazer um orçamento perfeito, bonitinho, e acertar o preço na mão, venha comigo que a gente vai longe. Brigadão. Não deixa o dar seu curtido. Se inscreveu no canal e compartilha com os amiguinhos desse vídeo. Se você já compartilhou, então vai lá. Beijinhos. Tchau, tchau.